Levanta a tua mão, na glória, na glória vai ter surpresa de acno, na glória vou ter que te enxergar com outro olho Deus tem maravilha, reclama assim, ah se nós soubesse a graça, ah se reclama tudo e reclama A excelência do dom de maravilhas, nós vamos orar pelo Davi, pelo diácono Davi Ai que coisa linda, vocês vão ver paralíticos lá, vocês vão ver mudos lá, e vocês vão dizer a igreja Deus e amor não acabou Deus escolheu ele e foi no ventre da sua mãe Amo ele, segurei ele muitas vezes nos meus braços E fico muito triste, quando eu vejo certas coisas Mas Deus honra os humilhados e abate os exaltados Quem crê que Deus vai orar O diácono Davi, hoje a unção foi dobrada Além de receber a unção de diácono Hoje ele recebe o tremendo dom de maravilhas Vocês verão e vocês darão glória Aleluia, levanta a tua mão, vou orar por ele agora Começa da glória Pai, como poesia, meu pai Eu me coloco diante de ti Senhor, assim como eu orava pelo missionário Senhor, reclama Eu orei tantas vezes pelo pastor Lourival Agora eu te peço, Senhor O tremendo dom dessa maravilha Arreclama E reclama Que tu confiou entregar agora Na mão do teu filho, Senhor Na mão do teu filho, Senhor Senhor, reclama Aonde ele pôr a planta do seu pé Coloca o teu com ele, Pai Aonde tiver o paralítico, meu Pai Senhor, só dele passar Glorifica o teu nome, Pai Tudo é para a tua glória Levanta, levanta teu filho Com poder e graça, Senhor Oh, reclama, reclama Senhor, eu quero ver ele orando, Pai Até pelo próprio Pai, Senhor E o Senhor levantando de volta, Pai Quando ele colocar a mão sobre a cabeça Do seu paizinho, meu Pai Senhor, reclama Senhor, coloca agora A unção do teu Espírito Sobre a mão dele, meu Pai Sobre a cabeça Levanta teu filho Com poder e glória, Pai Tudo é para a tua glória Que eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus Vocês verão Vocês verão É! 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 Obrigado.